O Tins e também na presença, vamos fazer a distribuição dos projetos na Comissão de Segurança Pública. Projeto número 2019-011-87, deputado Cláudio Meirelles e deputado Jefferson Rodrigues dispõem sobre a segurança nas escolas, universidades públicas e privadas no estado de Goiás. Vou encaminhar esse projeto para o novo deputado Chiquinho de Oliveira. Projeto número 2021-071-21, deputado Adriana Corce, institui a campanha estadual 14 dias pelo fim da violência contra as mulheres. Vou repassar ao nosso deputado Humberto Teófico. Projeto 2021-7338, deputado Henrique Arantes, obriga as empresas concessionárias de serviços de telecomunicação a prestar as informações que especifica. Vamos repassar, distribuir esse projeto ao novo deputado Henrique César. Projeto 2021-07777, deputado Zé Carapu, estabelece as diretrizes e objetivos da política estadual de segurança pública rural. Vamos passar ao deputado Chiquinho de Oliveira. E, por fim, o projeto 2021-092-46, autor Major Araújo, dispõe sob a alteração da Lei nº 18.182, de 2013. Vamos repassar ao nobre deputado Humberto Teófilo. Esses eram os projetos para distribuir e temos apenas um projeto para votar. Pergunto à assessoria, há números suficientes para votação? Pode votar, deputado. Assim sendo, coloco em votação o projeto nº 2021-005-280, autor, deputado Henrique Arantes, cria estatísticas de crime cometidos com arma de fogo e da outras providências. O relator foi o deputado Will de Cambão, relatório favorável. Coloco em discussão, em votação. Os contrários se manifestem no chat, aprovado o projeto. Pergunto a algum deputado que está presente, se queira manifestar ou fazer algum tipo de manifestação aqui. Só para saber se tem alguma informação, se já foi anulado aquele decreto para fazer a proporcionalidade da CPI. Senhor presidente, eu acredito que não houve, a CPI está legal, até porque foi ratificada pelo deputado presidente Lissau, é assinada e nós sabemos que o ato do presidente tem, convalida qualquer vício, e o vício é sanável. Então acredito eu que, nesse caso, a CPI está devidamente instalada, Chiquinho. Não estou te perguntando sério, não estou pedindo discurso não, rapaz. Eu quero saber se realmente cancelou. É um assinamento jurídico, é verdade aí, eu acho que não teve nada não. Claro que não, nós não temos proporcionalidade, o Eduardo. Não, mas eu não sei ainda não, vamos ver aqui. Parece que, segundo informações do jornal, parece que vai fazer uma nova composição, viu? Inclusive, eu quero pletear minha entrada pela proporcionalidade do PL aí, né? São cinco deputados. Mas a hora que chegar no plenário nós vamos saber o que aconteceu lá. Vai passar agora lá. Tá mudo, Chiquinho, tá mudo, Chiquinho. Pode ficar na CPI só do leite mesmo, pode ficar quietinho na do leite. Já deixa só o Humberto, lá já vai dar trabalho demais, dá conta. Dois dá problema, né? Dá demais. Tá beleza. Deixa só o Humberto, lá que vai ser o Croiz, o seu capeta spamanga. Levou dando auxílio para ele de forma indireta. Nós vamos passar as informações. Mas beleza, então. Eu vou... Boa tarde, até daqui a pouquinho. Até daqui a pouquinho no plenário. Um abraço, deputado Chiquinho de Oliveira, Henrique César, que está passando muitas bases aí do interior para mim aí, junto com o Glauchinho da Força. Estou ajudando. Estou ajeitando. Estou ajeitando as bases para você. Obrigado. Só que abrir a urna você vai ver o tanto de bases que eu arrumei para você. Obrigado. Tchau, garoto. Um abraço. Um abraço. Eu sou bestou e declaro encerrada a presente sessão. Até mais. Um abraço. Um beijo. Obrigado. 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 Obrigado.